Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa cobrir as vossas cabeças, possa cobrir a sua vida como um manto de luz e de proteção. Que a graça, a misericórdia e a compaixão do nosso Senhor Jesus Cristo possa conduzir você sempre em vitória. Amado irmão, amada irmã, confia e fica firme, sabe? Não deixa de caminhar, não deixa de avançar, porque eu sei que nos momentos mais difíceis parece que uma fraqueza quer tomar conta do nosso ser. Aquela debilidade, aquela fraqueza espiritual querendo ocupar o nosso coração. Mas saiba que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O apóstolo Paulo diz, portanto eu me gloriarei, ainda mais alegremente, em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Minha amada, você mãe que está sofrendo, esposa, filha, meu irmão, você que está sofrendo com crises econômicas, problemas na família, não se sinta mal, não pense que você está mal em sentir que a fraqueza, que a debilidade quer tomar conta de você. Ao contrário, confessa a sua fraqueza para Jesus, porque o poder de Deus vai se aperfeiçoar em você. Quando nós somos fracos, Jesus vem e nos fortalece. Por isso que o apóstolo Paulo diz, diga ao fraco, eu forte sou, aleluia. Irmãzinha, irmãozinho, diz agora, eu forte sou, eu sou forte em Jesus Cristo, que me fortalece. E sabe como ele te fortalece, meu irmão, minha irmã? Ele fortalece a tua fé. Ele vem e injeta combustível na sua fé. Ele faz a sua fé arder, ele faz a sua fé queimar dentro do teu coração. Ele te sustenta com a palavra, ele te sustenta com o alimento espiritual, que são as promessas dele. Ele te prometeu que ele estaria com você. Ele não te abandonaria, nem te deixaria só. Oh glórias! Vamos orar? Apresenta as fotos, apresenta tudo que você tem diante de Deus, aquele que te fortalece na tua fraqueza. Ah, meu Deus querido, amado e glorioso Pai. Em primeiro lugar, nós chegamos na tua presença e colocamos as nossas vidas e o nosso coração nas tuas mãos, Senhor. Debaixo das tuas asas, sobre a sombra do Altíssimo, nós buscamos esconderijo, buscamos refúgio nessa hora, Senhor. Ó Deus infinito e amado Pai, te glorificamos, Senhor, porque o Senhor conhece a nossa natureza. O Senhor sabe que nós somos fracos por natureza, assim é a natureza humana. Por essa razão que o Senhor, vendo a necessidade, a debilidade humana, o Senhor prometeu que enviaria o Espírito Consolador. O Espírito que seria a nossa força, o nosso escudo e a nossa fortaleza. Um socorro bem presente nos momentos difíceis e de aflição. Pai, apresentamos nesse dia, nessa tarde, Senhor, todas as nossas dificuldades, porque sabemos que o Senhor é o nosso ajudador. O Senhor é quem sustenta e fortalece a nossa vida, Senhor. Ah, meu Deus, eu apresento agora a oração dessa mulher que chora com as fotografias, com a peça de roupa do seu familiar, meu Deus, que se encontra agora doente, lá naquele hospital, lutando, meu Deus, para salvar, se salvar dessa pandemia maldita, desgraçada. Ó Deus, eu te peço agora, entra nesse quarto, nessa enfermaria, na UTI desse hospital e entra, meu Deus, com o Teu poder e ministra agora o milagre da cura. Senhor, eu ministro agora o milagre da cura, eu ministro agora o milagre da cura, meu Deus, para restabelecer a saúde, para levantar esse enfermo curado, para dar testemunho da Tua grandeza, do Teu poder, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, esse pai, essa mãe que chora, porque o filho, a filha se perdeu, saíram, estão na Cracolândia, estão perdidos. Deus, vem agora, meu Pai, entra com o poder de libertação, eu ministro a libertação, que as correntes, os grilhões, as cadeias sejam destruídas e toda a força dos demônios sejam repreendidas e desfeitas e que esse mal seja arrancado para fora e essa pessoa seja livre, ó meu Deus, restaura agora esse matrimônio, esse casamento, que está à beira da destruição, do divórcio, com traição, prostituição, ó Deus, faz o milagre, recupera, salva esse casal, meu Deus, também te peço, Espírito Santo, vem com a unção da salvação, a unção do resgate, eu ministro agora a resgate, para resgatar esse irmãozinho, esse irmãozinho que está perdido, que se desviou, que foi pastor, que foi obreiro, que foi membro da igreja, mas agora está no mundo, está perdido, está sem rumo, sem direção, resgata meu pai, resgata essa alma agora e traz ela de volta para o aprisco, traz ela de volta para o convívio do rebanho, meu Deus, porque o Senhor não desiste, uma vez que essa alma veio nas tuas mãos, o Senhor não aceita perdê-la, o Senhor veio buscar aquele que se encontra perdido, aleluia, amado, recebe cura, recebe libertação, recebe o milagre, recebe o resgate de Jesus, e diz a ele, assim eu creio no poder do meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo que na cruz do calvário, Jesus Cristo que na cruz do calvário, me salvou, me perdoou, me lavou, me limpou, eu creio no Deus todo poderoso, que ao terceiro dia, ressuscitou a Jesus Cristo, e ele está vivo, e nas mãos dele, A Ele eu entrego a minha alma, o meu espírito, a minha vida, as minhas situações, os meus problemas e creio que Ele vive e tem a vitória. Eu tomo posse agora da vitória, amado, querida, apodera-te agora da Tua bênção, toma posse do Teu milagre, em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu amado, meu querido. Não tenha vergonha de dizer agora, Senhor, eu estava fraco, aleluia, diz mesmo, meu irmão, eu estava caída, eu estava débil, mas agora, em Jesus, com Jesus, eu forte sou, aleluia. Está fortalecida, meu amado, está fortalecida. Agora, pensa em tantas pessoas que estão doentes, precisa dessa oração. Pensa naquele que está atacado de demônios, precisa dessa libertação. Pensa naqueles que estão desviados da igreja, do caminho de Deus e que precisam ser resgatados. Então, manda essa oração, manda essa oração, manda essa oração para alguém. E o milagre que chegou a você, vai chegar e vai resgatar uma alma. Aleluia, glórias ao Senhor. Fica na paz, fica na graça e fica na vitória de Jesus. Amém. Amém. Amém.